Olá alunos, olá estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente do solo à célula. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de um estudo de caso, tá aparecendo aí na tela para vocês, então, o título da nossa aula de hoje, né? A gente tá aí, olha, na atividade 3, então, do nosso componente, né? E a gente vai falar aí, olha, sobre um estudo de caso. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Priscila, nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o nosso componente do solo à célula. E hoje, né, a gente vai, então, abordar aí um caso para a gente ver se a gente consegue solucionar, para a gente, na verdade, pensar junto, né, a respeito, então, desse caso. E aí, gente, né, já vou partir aí para o objetivo da nossa aula, porque hoje a gente tem muita coisa para apresentar. Então, olha só, o objetivo da nossa aula de hoje tá aparecendo aí na tela, que é conhecer e refletir sobre doenças associadas à má alimentação e ou a má absorção de nutrientes. Os eixos estruturantes, né, que estão sendo apresentados, tanto na nossa atividade quanto na nossa aula de hoje, é a investigação científica, a mediação e a intervenção sociocultural. E aí, gente, né, dentro, então, né, da nossa aula, antes da gente iniciar o nosso estudo de caso, vamos fazer uma retrospectiva da nossa última aula, né? Na aula passada, o que será que a gente viu, né? Lembrem-se que na nossa última aula a gente viu a respeito da saúde do solo, a gente viu que a definição de saúde do solo é a capacidade de funcionamento contínuo do solo, sustentando a vida dos animais, vegetais e dos seres humanos, e a gente viu uma técnica de análise, então, da saúde do solo, que é justamente uma avaliação qualitativa do solo, por meio aí, ó, da bioanálise. A gente levava em consideração as características biológicas e químicas do solo. E aí, gente, né, pra gente não perder muito tempo, vamos, então, já pro nosso estudo de caso. Então, olha só, né, vamos pensar a respeito, então, dessa mulher, 36 anos, e ela procura ajuda médica. Quais são os sintomas que ela apresenta? Ela vai lá e retrata, né, relata lá pra médica, que ela tem cansaço, ao mínimo esforço, falta de ar, fluxo menstrual intenso, perda de cor nas mucosas, né, então, por isso eu coloquei ali entre parênteses, né, o nome de hipocoradas, né, que é a perda de cor aí nas mucosas. E aí, né, a médica, então, solicita pra ela, né, exames, né, Então, aí ela fala pra médica, e agora, doutora, né, o que que eu faço? E a médica solicita pra ela exames. E aí, dentre os exames laboratoriais, vocês estão vendo ali, olha, né, os resultados a respeito ali do exame laboratorial que ela fez. Então, ela fez um hemograma, ou seja, fez uma coleta aí de sangue, né, pra fazer, então, a análise desse sangue, e aí, então, né, o que que ela, né, quais foram os parâmetros que o exame ali detalhou. Detalhou a presença de hemoglobina, né, ali, olha, o volume globular médio a respeito da hemoglobina, que a gente chama de VGM. Ela detalhou também ali, olha, o índice que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias, que é o RDW, e aí, a médica já estava aí, né, um pouco, né, apreensiva a respeito das questões do ferro, e aí, ela pediu também pra determinar o ferro, tanto o ferro que está presente ali na corrente sanguínea, quanto o ferro que está grudado ali, né, que está acoplado, né, com aquela substância chamada ferritina. E aí, então, né, o que que a gente consegue ver nesse hemograma? A gente consegue ver, olha só, que a hemoglobina apresentou uma queda em relação ao valor de referência, o volume globular também está em queda em relação ali, né, ao valor de referência, o ferro cérico e a ferritina também estão abaixo dos valores de referência, mas eu tenho um índice que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias, que estão em alta em relação ao valor de referência. E aí, gente, né, o que que será que essa mulher apresenta, né, e por que que a doutora também pediu esse tipo de exame? E aí, gente, para nos auxiliar na resposta, então, a essas questões, né, aí eu chamei aí um parceiro já nosso, né, que ele já está aí presente bastante, né, nas nossas aulas, chamei, então, esse parceiro, fiz com ele uma entrevista, né, que é o doutor Héctor Aguilar Vitorino, ele é professor da Faculdade de Química, né, ele é professor de Química da Faculdade de Química da Universidade lá no Peru, em Lima, e ele vai abordar um pouquinho com a gente uma questão, né, que está aí muito presente num estudo de caso, então, vou deixar a entrevista rolando aí para vocês, depois a gente volta e termina de analisar esse caso, então, pode rodar. Olá, alunos, estudantes, sejam todos bem-vindos a mais um momento de entrevista, então, onde a gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí de alguns problemas e algumas doenças relacionadas com a questão da absorção de nutrientes. Para participar dessa conversa comigo, estou aqui com o professor Héctor Aguilar Vitorino, ele é professor de Química da Faculdade de Ciências da Universidade Nacional de Ingeniaria, que está aqui participando aí com a gente e vai falar um pouquinho mais a respeito aí dessas doenças, né, e hoje, principalmente, a gente vai destacar a anemia, né, professor? Professor, seja muito bem-vindo na nossa entrevista. Obrigado, Priscila, pelo convite novamente, né, eu contente para apoiar novamente a você. Ah, que ótimo, muito obrigada aí por ter aceito, né, e por ter aberto um tempo aí na sua agenda para participar com a gente dessa entrevista. Professor, olha só, né, acho que antes de mais nada, né, para a gente começar, então, a nossa entrevista, eu acho que seria bacana, então, os nossos alunos saberem o que é a anemia, né, você pode contar aí um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, Priscila. É muito interessante, né, o que é a anemia, né, antes de entrar, né, e entrar todo esse, todo o tema, né, quanto sangue, bom, né, definir o que é a anemia, né, entender um pouco sobre essa doença, né. A anemia é uma doença, né, que ocorre quando não há um aumento suficiente de eletrócitos, nós falamos os glóbulos vermelhos, né, no sangue, né, para realizar justamente o transporte adequado de oxigênio, né, para os exercícios do corpo, né, ou a sua função é deficiente de alguma forma, né. Existem vários tipos de anemia, né, cada uma com a sua própria causa, né, pode ser deficiente de ferro ou de certas vitaminas, né, hemorragias, perda de sangue, doença crônica, doença ou defeito genético adquirido, né, ou efeito colateral, provavelmente, por um medicamento, né. A anemia pode ser temporária, né, ou crônica, né, e pode variar, né, de leve a grave, né, entendeu. Essa anemia, né, ou essa doença afeta, né, a 1,5% da população atualmente, né, tornando-se a doença do sangue mais comum em nosso meio, né, as mulheres e pessoas com doenças crônicas estão em maior risco, né, de anemia, né. Além de uma doença em si, né, a anemia também pode ser o sinal de uma doença mais grave, né, falamos do câncer, por exemplo, não, câncer digestivo, né, ou doença renal, né. Se o tratamento é muito variável, né, desde a administração de ferro, suplementos vitamínicos, em casos menos graves, né, até a conveniência de someter o paciente a diferentes procedimentos médicos, né, chegar até o ponto, às vezes, de transfusões de sangue, né, ou intervenções cirúrgicas, né, alguns tipos de anemia, né, podem ser prevenidos, né, também com alimentação, né, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, né, e é isso, Priscila. Olha só, né, então aí, né, para a gente, então, iniciar o nosso tema, abordar um pouquinho aí a respeito da anemia. Agora, professor, quando a gente fala, então, da anemia, quais são os sintomas, né, como que a gente consegue, então, perceber que a gente está com anemia? Exatamente, né, uma pergunta muito interessante, enquanto isso, quando a gente sabe que tem anemia, antes de ir no médico, às vezes, né, eu estou, por exemplo, em casa, assistindo TV, ou estou na minha rotina, andando tranquilamente, e vejo alguém, ou eu mesmo, né, para sentir os sintomas, seria muito interessante conhecer aquilo, né, o principal sintoma da maioria dos tipos de anemia é a fatiga, né, você fica um pouco mais cansado, né, além disso, né, dependendo da gravidade de cada caso, né, os seguintes sinais, os sintomas podem aparecer, por exemplo, a fraqueza, né, a palidez da pele, né, as muscosas, os lábios, os engivas, né, as palmas das mãos, né, aumento da frequência cardíaca, né, falta de ar também, né, dor no peito, tontura, às vezes você também fica um pouco irritado também, né, você fica, né, essa dormência nas mãos, em pés, extremidades frias, simplesmente dor de cabeça, né, que é muito frequente, você pode confundir com outros sintomas, né, às vezes a anemia é tão leve e passa desapercebida, né, por um tempo, né, mas os sinais, né, e sintomas, né, costumam aparecer e aumentar com a progressão da doença, né, Olha só, interessante, né, interessante saber, então, né, que a anemia pode ser aí uma doença silenciosa, né, num primeiro momento, né, e aí a partir daí, né, quais são os tipos de anemia que se pode ter, né, ou que a gente, por enquanto, conhece? É, embora às vezes nenhuma causa possa ser identificada, né, para anemia, né, os tipos mais comuns de anemia podem ser causadas, por exemplo, por falta de ferro, né, anemia por falta de ferro, a gente conhece como anemia ferropriva, né, a causa mais comum de anemia, né, que acomete 20% das mulheres, né, cerca de 50% das gestantes e 3%, por exemplo, dos homens, né, anemia, o ferroprivo, anemia por deficiência de ferro, né, devido à deficiência de ferro ou mineral necessário, né, para a produção de hemoglobina, né, que é a proteína dos glóbulos vermelhos, né, que transporta oxigênio, né, para todas as células do nosso corpo, né, as principais causas são, né, falta de ferro na dieta, né, absorção inadequada de ferro, perda de sangue, né, por exemplo, através de uma menstruação, né, na caso das mulheres, né, ou hemorragia interna, né, para falar um pouco dos sintomas, né, em geral, né, anemia produz novamente, né, por falta de ferro, se repete isso de maneira geral, né, fatiga, pele pálida, fraqueza, falta de ar, né, que é a espênia, né, a tontura, às vezes as mássimas frias, né, então sintomas particulares de anemia, né, por deficiência de ferro, né, também incluem as rachaturas da pele, na mão, nos lábios, já são úlceras na língua, né, fácil de perceber, né, as unhas um pouco mais fracas, né, quebradiças, dor de cabeça, né, falta de apetite também é uma, um sintoma, uma, um sintoma para identificar rapidamente, né, principalmente em crianças, né, e também a suscetibilidade a sofrer infeções rapidamente, né. Algumas pessoas com anemia, né, por deficiência de ferro, também experimentam um síndrome de pernas inquietas, sabe, você fica assim, né, trabalhando um pouquinho, né, não sei, uma sensação desagradável, né, das caibras, né, o formigamento nas pernas, que geralmente é aliviada, né, ao mover, sabe, as pernas, né, né, Priscila? Entendi. Então aí, né, a gente falou a respeito um pouquinho aí da anemia ferropriva, né, que é justamente essa anemia, né, como você estava relatando, que é pela deficiência de ferro, né, e justamente esses sintomas, então, da anemia ferropriva são muito semelhantes aos sintomas da anemia em geral, ou tem aí algumas particularidades? É, são sintomas de uma maneira geral, né, a falta justamente de causas de anemia por deficiência de ferro, né, a perda de sangue, como a gente tinha falado, né, das mulheres na menstruação, né, que ocorre o maior risco ter esse tipo de anemia, né, sangramento de órgãos também, né, internos também produzem, né, por exemplo, na úlcera, péptica, por exemplo, né, falta de ferro na dieta, né, origina também todos esses sintomas com essa anemia que a gente tinha falado, incapacidade de a sobreferro, né, gravidez, né, são causantes, provavelmente, né, com muita probabilidade de ter anemia, né, os sintomas para todos os tipos de anemia, né, são de maneiras muito similares, né, similares. Ah, tá, entendi. E aí, quando a gente reconhece esses sintomas, qual é o momento ideal, então, para a gente ir ao médico, né? Né, é justamente isso, né, eu queria, antes de responder essa pergunta, né, de que foi muito interessante, né, existe, não só anemia ferropriva, né, Priscila, né, não só por falta de ferro, antes de responder essa pergunta, a gente melhor responder isso, né, que existe anemia por deficiência de vitaminas, né, não só por falta de ferro, às vezes a gente não tem vitamina B12, né, falta de alimentação, né, a gente não produz justamente a causa disso, o número de glóbulos vermelhos, né, anemia por deficiência de aciofólico, né, justamente a vitamina B9, né, que a gente conhece também, né, anemia por deficiência de vitamina B12, temos também anemia por deficiência de vitamina C, né, por falta de comer frutas cítricas, outros vegetais, depois anemias por doenças crônicas, falamos do câncer, né, doenças do fígado, ou AIDS mesmo, anemia aplástica, que é outro tipo também, né, uma que é anemia potencialmente muito grave, né, justamente anemia por doenças da médula óssea, anemias hemolíticas, justamente que se destruem rapidamente, uma vez que são construídos ou fabricados, anemia fácil-forme, também, né, uma anemia muito conhecida, lembre, né, a forma de foice que tem os glóbulos vermelhos, que eles conseguem construir justamente o canal, né, justamente no sangue, inclusive, é causador, entre outros tipos de anemias, como anemia de raras, assim, né, como a tal semia, né, como um sem epitimia de origem mediterrânea, né, só para voltar à pergunta, né, quando ir no médico, nesse caso, né, eu queria definir antes isso para ter todas as anemias, para ter abarcado todas as anemias, né, e cada um tipo e cada um que origina, né. Quando ir para o médico, justamente você vai sentir, né, a fatiga, né, que pode ter muitas outras causas além da anemia, né, mas a fatiga crônica é inexplicável, principalmente se a pessoa estiver, né, em um dos grupos de risco para anemia, né, deve ser vista rapidamente pelo médico, né. Algumas pessoas têm baixo nível de hemoglobina, né, quando vão a doar sangue, né, tem que estar em certos valores, né, para estar adequada para doar sangue, qualquer pessoa não pode doar, né, por isso antes de faz um exame médico, né, um exame de sangue, um hemograma, né, embora tenha baixas hemoglobinas, pode ser corrigida temporalmente, né, com uma dieta rica em ferro, né, ou com a ingestão de complexos vitamínicos, né, em minerais contendo ferro, né, também pode ser um sinal alerta de perda crônica de sangue, né, mais frequentemente no trato gastrointestinal, né, ele pode involucrar o tipo de doença, né, como eu já falei anteriormente, o câncer, né, no intestino, né, estar atento frente a isso, né, Priscila? Entendi, entendi, muito bom então saber, né, a respeito, né, desses principais sintomas, na verdade, para a gente, então, ficar atento, né, justamente para ir ao médico nessas pequenas perturbações e nesses pequenos sinais. E aí também a gente já tem uma forma de detectar, né, que seria justamente pelo exame de sangue, né, a forma de detecção, então, da anemia. Exatamente, né, a detecção, e diagnóstico é principalmente por exame de sangue, né, para ter uma certeza, né, os sintomas podem involucrar outro tipo de doença, né, que podem ser similares aos sintomas da anemia, mas para ter certeza, sempre é importante fazer os testes quantitativos, né, nesse caso seria, né, o hemograma, né, lembrar que esses valores têm que flutuar, né, nesse caso, para homens, né, tem que ser, se você tem valores menores a 13,5 gramas por decilitro de sangue, né, estar um pouco atento, né, com anemia, né, uma provável anemia, né, para mulheres também, né, se menor a 12, né, também estar atento, né, com aquela doença, né, essa diferença justamente é, né, porque, bom, as mulheres menstruam, né, sempre tem um valor menor, né, enquanto homem, né, então, só não ver os números de parâmetros de sangue, né, senão também o número de glóbulos vermelhos, né, e hemoglobina, como eu tinha falado, né, também tem que ter algumas observações microscópicas, de tamanho, forma, como a gente tinha falado, para detectar também o tipo de anemia, né, também níveis de vitamina, se a diferença é vitamina C, né, se os glóbulos vermelhos são maiores, menores, né, vai dependendo disso, para identificar, né, o tipo de anemia que tem, e também, né, dar um tratamento para aquilo, né, Priscila. Ah, ótimo. Então, aí, né, partindo agora para o tratamento em si, né, como que a gente, então, realiza esse tratamento, né, seria só pela ingestão, por exemplo, de alimentos ou de fontes ricas em ferro, ou existem outras formas também de tratamento? Excelente pergunta, né, no caso da anemia ferro-priva, né, é comum para tratar isso, como você está falando, né, aumentar a ingestão de alimentos ricos em ferro, né, que é necessário e benéfico, né, nos casos de anemia ferro-priva, né, mas em geral não é suficiente para regir o problema, né, embora os comprensos vitamínicos também minerais possam ser recomendados, né, a suplementação oral de ferro, né, particularmente o sulfato ferroso, né, seria uma solução, mas em excesso também é perjudicial, né, você pode equilibrar o ferro, mas também pode passar a uma sobrecarga, né, então tem que ter um volume, né, uma quantidade necessária, né, para curar aquilo, né, precisa de vitamina C na dieta, né, muitos comemos as saladas, né, com, com, às vezes com limão, né, ou algum, ou com laranja, ou abacaxi, justamente para aumentar ou diminuir o pH, né, e disponibilizar melhor o ferro, né, para ter uma melhor absorção, que é comum, né, também é recomendável, né, normalmente dura vários meses durante tudo, né, às vezes na gravidez também, né, tem que comer bastante justamente, né, porque as mulheres sofrem bastante perdas de, justamente assim, o fólico, né, não apenas os valores de hemograma sejam corrigidos, mas também até que depois do corpo sejam estabelecidos também, né, e nesse caso da vitamina, falando da anemia justamente ferropriva, né, entre outras, né, temos a suplementação, vitamina B12, como eu tinha falado, né, vitamina C, justamente, né, vai depender de cada tipo de doença ou de tipo de anemia para ela, para tentar ser corrigido, né, para tentar equilibrar o ferro, né, em caso extremo, você pode fazer uma cirurgia, né, ou nesse caso também, né, uma transfusão de sangue, né, uma transfusão de sangue também, Priscila. É, aí nesses casos, na verdade, eles já são casos mais extremos, né, quando a gente fala de transfusões, né, e na ingestão, por exemplo, de alimentos ricos em ferro, aí a gente vai ter as carnes, né, que são alimentos ricos em ferro, principalmente as carnes vermelhas, né, e também os vegetais, né, os vegetais com aquela coloração verde mais escuro também são ricos em ferro, né. Exatamente, mas, Priscila, existe um caso muito especial, né, vocês têm pacientes com AIDS, né, ou com câncer, que eles não podem comer nem vegetais, né, por causa do risco de bactérias, né, para implicar o sistema imunológico, e também não pode comer carne, né, porque é muito pesado, e às vezes a pessoa tem câncer de colo, né, já tem câncer de colo, ou tem AIDS, né, tudo em conjunto, né, se a pessoa tem, né, o sistema imunológico já deficiente, existe uma alternativa, como eu tinha falado, né, nesse caso que eu faço, né, como tento curar essa anemia, já o tratamento é agressivo, né, e o tratamento dessas pessoas de quimioterapia, radioterapia, ou de AIDS, né, eles induzem uma diminuição justamente de anticorpos, né, e portanto a fabricação de glóbulos vermelhos. Então, recomendável nesse caso, né, muitos médicos, né, de experiência, né, pessoal, né, da minha família, recomendam justamente transfusões de sangue, né, que é o extrema, né, o caso já, né, né, Priscila. Entendi, muito bom, então, agora falando um pouquinho mais aí a respeito do seu próprio trabalho, né, conta um pouquinho aí para os nossos estudantes, que eles devem estar curiosos, né, a respeito do seu trabalho com o ferro, né, e quais os principais resultados aí que você encontrou no seu trabalho. Ah, então, eu fazia algumas análises, né, no laboratório, né, não da anemia, necessariamente, sino de sobrecarga de ferro no laboratório do professor Breno da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o doutorado, mas trabalhava com fármacos de ferro, né, eu entendia como o ferro tinha que ser liberado em sistemas biológicos, né, determinamos o transporte de ferro a nível intracelular, né, em modelos biológicos, e ao mesmo tempo, também estudávamos como eles são estáveis e persistentes também no meio ambiente e eles como poderiam contaminar, né, na verdade, eles são muito seguros, né, principalmente eu tinha estudado os fármacos antianêmicos de farmacêuticas brasileiras, já, né, eles são muito seguros, né, eles são muito bons, vamos falar assim, né, e ao mesmo tempo, eu tive muita sorte, justamente, né, de fazer uma passantia doutoral lá na Universidade da King's College London, lá na Inglaterra, onde eu continuei o trabalho e avaliei justamente aqueles mesmos fármacos e trabalhei com a especiação química, justamente, como eles praticamente, em que viravam no sangue, né, eu fiz estudos justamente da especiação química para ver como eles se comportavam e quando a estabilidade, como se transportava, em que moléculas, também eles, sabe, viravam em que moléculas transformavam, né, qual era a composição deles, uma análise computacional muito interessante, né. Ao fim e à conclusão, os compostos muito estáveis, os fármacos que eu tinha levado do Brasil para lá, também, eles ficam muito estáveis, né, o estudo ficou de maneira muito interessante, inclusive, a gente fez alguns ensaios em modelos marinhos, né, para ver justamente a contaminação, né, para mim foi uma experiência muito boa, né, trabalhar com esses fármacos antianêmicos, Priscila. Que ótimo, então, professor, olha só, a gente vai encerrando, gostaria de agradecer imensamente a sua participação, né, muito obrigada, eu acho que contribuiu imensamente para os nossos estudantes conhecerem um pouquinho mais também da vida acadêmica e conhecerem também a respeito da anemia, do ferro, né, e de, e um pouco mais aí a respeito dessas doenças, né. Muito obrigado, professor, né, gostaria de agradecer. Muito obrigada mesmo, e aí, né, conto também com você para outras participações, hein. Eu estou disponível sempre para você, Priscila. Muito obrigada. Olha só, estudantes, muito obrigado, então, também por acompanhar a nossa entrevista, e a gente se encontra aí na nossa aula, aí no estúdio. Até mais. Olha só, gente, né, então vocês aí acompanharam a nossa entrevista, com o professor especialista, né, onde ele estava falando um pouquinho mais a respeito, então, dessa questão da deficiência do ferro, e eu acho que ficou muito claro, né, que o que será, então, que a nossa paciente tinha, né, e aí, exato, né, ela estava lá com a anemia, então, isso realmente ficou muito claro, né, então está aparecendo aí na tela para vocês, né, o qual é o nosso diagnóstico, né, em relação, então, àquela paciente e aquele estudo de caso lá do começo, né, para saber aí o que que ela tinha, né, lembrem-se que ela apresentava, né, aquela fadiga e aquele cansaço, né, nos mínimos movimentos, e também apresentava a questão das mucosas que eram um pouco coradas, né, e aí, então, nosso diagnóstico, junto com o auxílio aí do professor era, então, de anemia, né, e também com os exames a gente viu ali a deficiência de ferro, então, anemia ferropriva, né, então, com essa anemia ocasionada pela deficiência de ferro. E aí, né, o que que ela pode fazer? Aumentar aí a ingestão de alimentos ricos em ferro e vitaminas, principalmente a vitamina B12, vitamina C e o ácido fólico. Então, aí, esse também foi o diagnóstico lá do nosso médico, né, que atendeu aí o nosso paciente lá no nosso estudo de caso. E aí, gente, né, vamos pro nosso momento de interação, né, então, aí, vocês já sabem, é, então, o momento onde a gente lança uma questão pra vocês, pra vocês debaterem, discutirem e pesquisarem e, claro, anotarem tudo aí no diário de bordo de vocês. Então, aí, segue a nossa pergunta, né, como será que funcionam os suplementos vitamínicos e os fármacos de ferro, né? Então, se você não pode, por exemplo, ou não consegue por algum motivo consumir os alimentos ricos em ferro, a gente entra com suplementos. Como será que eles funcionam? Aí, então, segue pra vocês essa questão norteadora pra que vocês possam aí discutir, anotar as suas questões e a sua pesquisa aí no seu diário de bordo. Olha só, gente, né, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, espero que vocês aí, né, estejam assistindo e que a gente se encontre aí na nossa próxima aula. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho